Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e estou hoje com vocês aí para estar resolvendo mais uma questão da Banca CESP. Você que está aí buscando material da Banca CESP, acompanha aí no canal. Estou colocando muito conteúdo, tem uma playlist só com questões da Banca CESP, tá ok? E eu deixo materiais para treinar lá no Passei Direto. Então tem muito exercício gabaritado para vocês, o link aí na descrição, beleza? Muito bem, gente. Então vamos aqui começar a nossa questão que diz o seguinte. Se o perímetro de um terreno em forma de retângulo é igual a 180 metros, e se um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro, então a área do terreno é igual a... Bem, gente, ele está falando aí em perímetro, né? Então, vamos botar aqui o retângulo, tá ok? Vamos botar aqui o retângulo. Ele dá aí algumas informações que são importantes. Ele diz que um lado mede 10 metros a mais que o outro. Como eu não conheço aí os valores dos lados, um eu vou chamar de x e o lado maior, lógico, eu vou chamar de x mais 10, porque é 10 metros maior. Só que ele deu uma informação importante, ó. Ele falou o quê aí? Ele falou que o perímetro, o perímetro aí do retângulo vai ser igual a 180 metros. E aí a gente consegue matar a questão com certa facilidade. Por quê? Perímetro é soma dos lados, né? Então, ó, os lados opostos do retângulo são iguais. Então, aqui é x mais 10 metros também. E eu tenho aqui do outro lado que a medida vai ser x. Somando tudo aqui, gente, ó, eu tenho aqui x quatro vezes, então o perímetro vai ser a soma, vai ficar 4x, e 10 mais 10 que dá 20, ok? E isso vai ser igual a 180. O 20 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, ó, vai ficar 4x igual a 180 menos 20, é 160. O x vai ficar igual a 160 dividido por 4. Fazendo essa divisão, a gente acha que x vai ser igual a 40 metros, beleza? Então, a medida aqui, pessoal, na verdade é 40 metros, o valor do x, ó. Então, aqui eu tenho 40 metros. E veja, ó, a base toda aqui, pessoal, vai ser igual a 50 metros. Como a área do retângulo eu sei que é base vezes altura, então vai ficar 40 metros vezes 50 metros, aí eu vou ficar que a área aí vai ser igual a 2.000 metros quadrados, tá certo? Então, está aí a resposta que a gente estava buscando, 2.000 metros quadrados, resposta correta, letra D, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado mais desse conteúdo aqui do canal. Lembrando, playlist aí na descrição com mais questões da banca CES-SEBRASP e também de outras bancas aí que você possa ter interesse. Exercício para treinar lá no passe direto, os links estão aí na descrição. Agradeço a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho